Rio de Amarim, BR-421, mais uma decepção hoje. Hoje verificamos no DR que foi publicado mais uma vez o adiamento desse contrato, dessa licitação do ateiro da ponte do Rio de Amarim, BR-421. Então nós estamos pedindo, suplicando ao governo do estado. Já tivemos todos os contatos possíveis, tem um compromisso do governador, um compromisso do DR, o diretor-geral do DR, já passou áudio. E todo mundo assumiu o compromisso desse período de seca, fazer esse ateiro para poder liberar essa ponte. A ponte de Alto Paraíso está lá, o processo andando para frente e para trás. Desde fevereiro foi entregue pela empresa o projeto da ponte. E aí foi para a Supel já duas vezes e voltou também, já voltou para a empresa de novo. Gente, é incompetência demais. Nem se fala também das fontes da 257 aqui, nenhuma está saindo. Será, governador, qual a obra que saiu agora no seu governo? Nós estamos aí um ano, já vai fazer dois anos e vai ficar sem nenhuma obra. Todas estão enroladas, todos têm problema. Então gostaria de deixar esse apelo, deixar aqui para a população também, saber o que está acontecendo. Deputado Estadual Adelino Folador, sempre perto de você.